Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Escravos de Jó jogavam caxanga Tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha, 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 ropozó, ela tem é uma só Ha, 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 ropozó, ela tem é uma só